Elvis, Murilo Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Das novinhas do baile, a nega ali que vai mandar Vem mexendo o seu bumbum Pra lá e pra cá, desce e sobe e começa a rebolar DJ solta o pontinho pras meninas dançar Desce e sobe e começa a rebolar DJ solta o pontinho pras meninas dançar Treme, treme o seu bumbum 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 Pra lá e pra cá, desce e sobe e começa a rebolar DJ solta o pontinho pras meninas dançar Desce e sobe e começa a rebolar DJ solta o pontinho pras meninas dançar Dum-Dum, 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 dum-dum-dum, dum-dum, 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 dum-dum Tchau, tchau.